Situação crítica no maior hospital da região da Zona da Mata Mineira. O Hospital César Leite, em Manhuaçu, enfrenta uma grave crise de superlotação. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo aqui com o nosso repórter Ivan Duarte, que vai repercutir. É Ivan, capacidade além do normal, né? Já tá com setor de urgência e emergência já com capacidade máxima. E você vai repercutir aqui, porque Manhuaçu, nós temos uma audiência importante lá. E esse Hospital César Leite é o que serve toda a comunidade na região lá, né Ivan? Bom dia pra você, meu amigo. Exatamente isso, Nicomédi. Essa superlotação atinge, como você muito bem disse, principalmente os setores de urgência e emergência. Bom dia pra você, bom dia ao telespectador do Balanço Geral. No Hospital César Leite, a situação de momento são marcas espalhadas pelos corredores e também pelos quartos. As salas de atendimento também estão com a capacidade máxima. Os administradores do Hospital César Leite pedem que as pessoas que precisam de atendimento, os moradores das 25 cidades que também são atendidas pelo hospital, priorizem atendimento nos municípios em que residem, justamente por causa desta superlotação. Agora, se não tiver jeito, quem chegar em Manhuaçu, Nicomédi, deve seguir esta orientação dos administradores, que é de buscar a unidade de atendimento intermediário, a UAI. Eu vou passar o endereço aqui agora, você que está em casa, se tiver oportunidade, pegue, anote, caso precise, né, você também pode passar a alguém que conheça e que esteja precisando desse atendimento. A direção inicial em Manhuaçu não deve ser o Hospital César Leite, e sim a UAI, que está localizada na rua Melim Abiáquio, número 600. Repetindo então, a UAI está localizada a sede na rua Melim Abiáquio, número 600. O hospital pede também que os médicos socorristas do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, avaliem e direcionem as pessoas com casos menos graves, os pacientes, né, que estão sendo atendidos com casos menos graves, para outros hospitais da região Nicomédi, justamente por essa incapacidade do Hospital César Leite de atender as pessoas agora, principalmente nos setores de urgência e emergência, Nilo. Essa é a informação porque a gente está dando esse destaque, a importância do hospital para toda a região, e também para fazer um apelo às autoridades, né, que possam ajudar o hospital, né, através de parceria, público-privado, através de recursos que possam vir da União, ou do Governo do Estado de Minas, ou mesmo através de outros municípios, que podem celebrar esses convênios, essas parcerias, e fazer o repasse de recursos para salvar, né, para salvar o hospital, tirar desse colapso, com a palavra, as pessoas que podem ajudar, por isso a gente está dando esse destaque. Viva o Manhã Sul, viva a saúde, viva o Hospital César Leite, né, o Ivan, e quanto antes que seja recuperado.